Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo decreta Luto Nacional para Matibian, ex-presidente da República, Portugal, Jorge Sampaio, durante o Laurentolo e o Território Nacional. Atualiza a contribuição Matibian, ex-presidente da República, Portugal, Jorge Sampaio, na luta da Timor-Leste, não é o contrasecão. Segunda, Governo lheu essa reunião extraordinária. Conselho Ministro deliberou na Decreta Luto Nacional, em ex-presidente da República, Portugal, Jorge Sampaio, e o Território Nacional durante o período de lor e-tolo, e o que o lor e-tolo, e o que o lor e-tolo foi, 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 e o Governo Moss, e o que a bandeira nacional, e o Palacio Governo de Lili, e o que a declaração, que a meia-haste, pode-he tudo que atacou na luta nacional. Ministro-Presidência, Conselho Ministro, Fidelis Leite Magalhães Atéden, luta nacional ne aplica roto e território Timor-Larantoma, inclui missão diplomática Timor-Nian e Raílior. Hoje reunimos o Conselho de Ministros, assunto de bem que o Conselho de Ministros, hoje discutimos, não decidimos, mas que a declaração, luta nacional, pelo falecimento do antigo presidente portuália, doutor Jorge Sampaio. A declaração luta irenei, e a luta nacional, para o lor e-tolo. E o que a declaração luta é a bandeira, meu mestre, ou minha adriça, ou o formação que está dentro da Estrela-Tiã. E o NEMO se aplica, e a fatiga no todo, inclui, e a Itenian, missões diplomáticas, e a Raílior, não instalações, de acordo com a lei. Hoje, luta nacional, não se simboliza, o açae, bandeira, estenga-tia, o rin da der, não se continua, estenga-tia, to o tocoálo da der, dia, tocoíto, lhe o minuto, lhe manolo, recencia, sete e cinquenta e nove, dia dezesseis. Ex-presidente, Jorge Sampaio, nia presidente da República Portuguesa, e o período que causa timor, nene, e a fase, e o NEMO importante. Nia, a Rua, nia mandato, nia 96, to 2006. Durante, nia mandato, rinçan, presidente da República Portuguesa, nia, em o NEMO, serviço, macar, as tebes, vá, direito, autodeterminação, povo, timor, nia. Antes, lihu si komunikado bain prensa, primeiro ministro, Tauru Matanrua, KT Tengkatek, Jorge Sampaio, hadesan presidente Ida Nebe, kontribui makas, barrestaurasiun independensi nasional, iha Nebe, nia mai, nudar convidado, da ondra, iha cerimonia Nebe, halau, iha lorong, ruanulu, fulan mayu, tinang, rihurua-rua, nunemos, iha tinang, rihurua sanurresinen, Jorge Sampaio, simu kondekoração, gran dekolar, nian. Kondekoração, ne, entrega o si primeiro ministro, atual, nebe, iha momento neba, anessan presidente república, nebe entrega iha Lisboa. Iha ocasião neba, Tauru Matanrua, kmos, manifesta reconhecimento, clean, ba humanismo, expressão solidariede, nebe, Barak Tebes, no apoio ativo, durante Tinan Barak, fomores ba luta, ba liberdade, autodeterminação, no independencia timor-leste, nian. Agustino da Costa, Ferdi Soares, Giamen.